Brincar está na essência de toda criança, em qualquer lugar do mundo. E a imaginação é a ferramenta preferida delas. Ou seja, tudo vira brincadeira. E ainda por cima, se for novidade, aí é que a festa é maior. Neste salão, estas crianças resolveram brincar de casamento. Isto mesmo. Mas os personagens aqui são outros. Você vai conhecer agora o Fanny. Este bichinho simpático são brinquedos interativos e possuem vida própria. Respondendo de acordo com os estímulos dados a eles. As reações do Fanny são imprevisíveis. E ele é capaz de responder a quase tudo no mundo real. Seja dançando a música do momento ou comendo seu alimento preferido. A única coisa certa é que o Fanny não vai deixar de mostrar a sua opinião e a sua personalidade incrível. Marina, que eu diga. Ele é nosso filhinho. Em uma semana, ele já está na família, aprende o nome de todo mundo. Mas ele vem com a linguagem própria, o Fanny. Mas com o tempo ele aprende a falar o português. Ele adora dançar, adora muito dançar. Olha, adora dançar e adora fazer, e adora carinho. Brinquedos animais de estimação, elas preferem o chamar de filhinhos. Gosta de brincar dele, de cuidar como filhinho? Gosta. E aí, a ideia do casamento, tá gostando? Tô. É? É. E você realmente é a mãe que cuida dele direitinho, bota ele pra dormir, pra comer? Sim. Agora que você já o conhece, chegou a hora do casamento. Com direito a tapete vermelho, padrinhos, padre, convidados e até bolo de casamento. O primeiro a entrar é o noivo, convidados e familiares. E enfim, a tão esperada noiva. Você, Lola, aceita Lola como esposa? Diga, Bianca. Sim. Hã? Sim. Sim. Você, Lola, aceita Blu e como seu esposo? Sim. Pode beijar. Se beijar. Ah, vai botar as alianças. Aê, as alianças. Se beija. E é claro, as alianças não podiam faltar. Eu, Zé, claro, marido e mulher. Tá, o carro está... Felizes para sempre, saem no carro para a lua de mel. Esse não é o único casamento, não. Entre os convidados estava o primeiro casal de furbes, como diz, com muito orgulho, Liane de Castro. Esse aqui é o segundo casamento aqui, nesse estabelecimento. E aí teve a ideia para dar para a Marina casar dela também. Foi. Eu vi na internet um monte de casamentos, então... Brincadeira de criança que os adultos acabaram se envolvendo. Pois diversão foi o que sobrou para todos. Essa brincadeira de casamento de furbes, de furbes, né, serviu para quê? Para estimular as crianças a brincarem mais, né, a ser mais criança, a sair um pouco da internet, da televisão, do mundo de adultos e viver o mundinho deles, né, brincar de família, brincar de boneca, né, brincar com coisa de criança. E já tem uma responsabilidade, porque eles organizaram o local, né, eles organizaram e tem uma forma até de incentivo ao casamento, à família, à união entre as crianças. Elas decoraram, elas cuidaram de todos os detalhes, foram atrás das lembrancinhas, né, da decoração, das roupas, mandaram fazer roupa, ficaram nervosas. Então, eles se viciaram como se fosse de verdade, que é para elas é, né, então foi mais um dia divertido, né, e eu espero que outras mães, outras crianças gostem e sentirem seus filhos a brincar, a fazer esse tipo de brincadeira. E aí